Galera, eu tô passando aqui antes do vídeo pra tá pedindo a vocês o seu like, a sua inscrição, que é muito importante aqui pro canal Então deixa o seu like aí, se inscreve aí no canal pra você poder tá recebendo vídeos novos E você também pode tá me seguindo nas minhas redes sociais, o meu Facebook e o meu Instagram, vão estar aparecendo aí na telinha Sem mais enrolação, partiu, bora pro vídeo Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Eu tô indo lá na rua agora, porque a gente resolveu aqui em cima da hora de fazer um churrascão Aí fizeram um grupo lá no WhatsApp, colocaram o nome do grupo de festa da salsicha, eu não sei porquê Falaram que é porque só vai ter homem num churrasco Vamos fazer churrasco Mas os caras querem que eu compro 5 quilos de linguiça, os caras só querem comer linguiça Pô, velho, não cara Eu só quero ver se realmente vai dar pra fazer churrasco com 100 reais, velho, na moral, eu não creio Vai comprar meio quilo de asa, meio quilo de coração, meio quilo de pé de galinha, meio quilo de costela de galinha E o dinheiro não vai dar, porque você sabe, tem que ter carvão, tem que ter carne, tem que ter linguiça Tem que ter refrigerante Eu só quero ver se isso vai dar certo, mano Então, tá quente, tá muito sol, então vou bem rapidinho, já é? Valeu, galera Você vai comigo no teletransporte? Vambora, vai! Pô, Rodrigo, sua energia negativa me fez vir pro lugar errado, velho Pô, aqui não é um mercado, não Vambora, vamos sair daqui, vai! Agora sim, pô, acertei o lugar Deixa eu ver se eu me levou pro lugar errado, essa energia sua negativa aí, ó Cadê a linguiça? Ih, mano, não tem linguiça não, hein Tá aqui, Rodrigo? Tá caro não, hein? Olha aí, ó, a linguiça é baratinha Ali o frango também, ó Não, se der a frangar passarinho Não, pô, o mestre tá ali com 8,50 Ah, então Pega um quilo lá, então, que eu vou pegar a linguiça aqui Dois quilos, pô Dá pra pegar mais, né? Pega uma meio quilo só Quer ver se isso aí não der, velho É, agora foi, hein? Acho que tá bom essa aqui Rapaz, eu quero ver se não der, velho A gente vai passar sufoco lá, porque eu gosto de comer carne, velho Na verdade, eu não gosto nem de comer linguiça Eu gosto de comer asa, asinha Então agora vamos embora pra outro mercado agora Porque eu sou um cara carnívoro Eu quero comer carne, mano Carne é o principal do churrasco Vamos comprar carne de primeira, hein? Vamos chegar lá pedindo uma pelanca lá Aqui, vamos levar um quilo de pé de pescoço Nossa, velho, ó Até que vem bastante coisa, dois quilos, hein? Vamos comer carne até sair pelo nariz, mano Isso é refrigerante, né? Vamos comprar o mais vagabundo Aqui é 2,65, pô Mas o negócio tem Guaraná também, né? Aí ferra, mano Pode pegar dois, fazer o quê? Não É, pega dois, velho É um churrasco mais econômico que tem Com 100 reais, né? 110, pra não dizer que eu tô mentindo Galera, já compramos tudo Chegando em casa Eu conto o tudinho que a gente comprou Tudo certinho Pra você ver que é possível Fazer um churrasco bom e legal Com 100 reais Eu acabei de chegar aqui em casa A gente comprou aqui, ó Comamos 3 litros de refrigerante Compramos 2 kg de alcatra Quase 3 kg de linguiça E 1 kg de asa Tudo isso Deu 98 reais Então sobrou 2 reais Vambora pro outro dia Porque eu já tô com fome Vambora, fui! Mano, aí é o que eu falo, velho Os cara marca pra fazer um churrasco A 1h da tarde Já é quase 12, cadê os cara? Eu vou acender esse fogo aqui Que eu vou começar a fazer carne pra comer, velho Ei, vamo lá Vamo botar ou não vamo? Essa carne passar Até que enfim Meu Deus do céu, cara Rapaz, os cara marca o churrasco 1h da tarde E os cara chega a 12, cara Ah, mas aí o sol O sol já tá quente aí, ó Tô de manhã até aqui, velho Então, Gabriel tá ali, ó Sentado ali Não Lico falou assim, ó Vamo acender o fogo Falando aqui, a gente tá aceso já Aí o fogo no céu já aceso, hein? Caraca, não tem nem uma palhaçada ali Ah, acende Vamos atrasar Eu cheguei atrasar pra comer a carne Vamo acender esse fogo que já tá na hora Vamo acender esse fogo que já tá na hora Tinha um boi aí Ficava com fome Ficava com跟你licia Music Música fik Ficava Ficava com fome Mas o Поэтому Música Quebra Música Eu tentei né Não deu certo Ah meu Deus do céu Depois de um acidente Trágico que deu aqui Depois de dois anos a gente conseguiu acender Essa churrasqueira aqui, agora o churrasco sai Essa carne tá dura Rodrigo Por que a carne ficou tão dura assim Rodrigo? Porque o cara não soube assado direito Porque será índia? Porque será índia? Que ele levou o sol com você com ela mano Mano, ninguém aguenta mais Tá todo mundo desanimado, derrotado aqui Tem carne pra caramba ainda pra comer Mas ninguém aguenta velho Tá todo mundo derrotado velho Prendo a terça-feira Fazendo churrasco São um bando de que? Trabalhadores São trabalhadores que tiraram o dia de folga Entendeu? Valeu galera Até a próxima Foi ótimo velho Churrasquinho Ainda sobrou carne pra caramba velho Ainda dá pra fazer uma segunda rodada no outro dia Essa aqui é a parte 2 do churrasco Pra você ver hein Com 100 reais Com 100 reais eu fiz dois churrascos mano Então foi isso aí galera O maior churrasco do ano de 2019 Eu duvido se vai ter um churrasco maior do que esse Nem os gaúchos Lá do Rio Grande do Sul Vai fazer um churrasco tão grande Como esse que a gente fizemos E com pouco recurso Então eu vou ficando por aqui galera Valeu Fui 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 Fui